Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é mais uma do A, man, é J.C. no beat De golfamos ou não, o moleque tá bravo, de foto cinquenta, glock, pop em a tarde, salvado Respeita esse nome, faz favor, é o Matheus e o Dentora Fia, D.G. em casa e aliança tá no moço, então cachorra, safada, rebola Cachorra, safada, rebola Cachorra, safada, rebola Ebra Trepa-trepa Trepa-trepa Vai Trepa-trepa Eu vato até o papai, eu vato até o papai Eu vato até o papai, eu vato até o papai Eu vato até o dia de UFC, só dó toca fumar Mas o mais do homem, é J-U-C-U-BIT Igor Gomes ou não, o moleque tá bravo De ponto 50 Glock com o pentão destravado Eu vato numa umbrela cheia de prata no pescoço Respeita esse nome, faz favor, é o Mateus de Detona Cachorra, safada, rebola, e toca, e toca, dá lata, e vai Cachorra, safada, rebola, e toca, e toca, dá lata, e vai Cachorra, safada, rebola, e toca, e toca, dá lata, e vai Tepa trepa, trepa trepa